Amadeus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos diz Vinde a mim todos os cais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Um convite de Jesus Jesus convida todas as pessoas que estão caçadas, que estão sobrecarregadas de todas as pessoas que não sabem mais o que fazer as pessoas que estão desganadas pelos médicos, pela ciência as pessoas que estão desganadas no meio da religião, no meio das propostas pessoas que estão desganadas quanto à libertação pessoas que precisam realmente de Deus Jesus mesmo diz que Ele veio para os doentes, que os sãos não precisam de médico Nessa manhã, meu amado, se você é alguém que sente que está cansado de viver cansado de lutar e não chega a lugar algum parece que tudo dá errado para você há um fardo pesado nas suas costas Eu convido você nessa manhã a dobrar seus joelhos a entregar sua vida totalmente ao Senhor, confiar nele e entender que em Cristo nós temos a solução para os nossos problemas em Cristo os nossos problemas servirão para o nosso crescimento espiritual mantenha-se em comunhão com Deus viva com Deus a cada dia mais na presença dEle coloque o seu fardo sobre Ele e entenda como você vai sentir o cuidado de Deus para a sua vida descanse no Senhor e espere nele que Deus abençoe que você tenha um mês de setembro maravilhoso hoje, primeiro de setembro, né? que você tenha um setembro abençoado por Deus um setembro ao qual você fará diferença com Jesus no coração como o seu eterno Senhor e Salvador que Deus abençoe e tenha um feliz setembro na presença do Senhor e todos os dias estamos aqui para poder trazer a palavra de Deus para a sua vida que Deus abençoe pr.danilo.nunes, o seu amigo de todas as horas Deus abençoe